Legendas por TIAGO ANDERSON Boa tarde para os amigos e seguidores do canal. Nós hoje, dia 6 de junho, chegamos ao final, ao episódio conclusivo da aventura A Besta de Croydon. Hoje nós vamos ficar sabendo a verdadeira face da besta. Hoje então acaba. Eu queria aproveitar e pedir aquele like, compartilhamento, comentários, inscrição no canal de quem não é inscrito. E quero lembrar também que após agora a finalização da Besta de Croydon, nós vamos retornar naquela sequência tradicional do canal. No outro final de semana nós vamos ter a narração de um conto clássico de horror. Ainda vou escolher e fazer a narração, mas aguarde. E na quarta-feira, como tem sido, já vai ser a terceira, nós vamos fazer aquela nossa postagem de shorts na quarta-feira à noite. Eu vou concluir a minha pequena análise sobre a questão do cinema brasileiro de horror. Nessa terceira postagem do cinema brasileiro de horror, o quarto shorts, eu vou fazer uma listazinha, uma pequena lista do que eu considero grandes filmes de horror brasileiros. Espero que sirva para vocês, para dar uma pesquisada, se aprofundar um pouco na questão. Mas hoje então é dia de conhecer a verdadeira face da besta de Croydon. Vamos lá. É a conclusão da aventura. Até lá, espero que tenham gostado da besta de Croydon e vamos seguindo. Um grande abraço a todos. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas arraiais, terá sido coincidência. A verdadeira face da besta 15 dias depois, o cadáver do jovem escudeiro Wilfred de Guildford foi encontrado, por acaso, no charco do Deathmoor. A notícia foi encontrar o conde recolhido ao leito, fraco demais para sair de seus aposentos. Todavia, pediu que trouxessem o morto para o pátio do castelo. E desceu amparado ao seu fiel pagem, Alberto, para contemplar os despojos daquele que já fora um belo rapaz. O cadáver estava verde, inchado, putrefato e cheirava horrivelmente mal. Com um lenço perfumado no nariz, o velho conde examinou-o detidamente. Por fim, enfrentou a multidão que se comprimia no pátio e declarou Tenha a mão direita decepada. O demônio deve tê-la cortado por achar pouco hábeis os seus malfeitos. Não há a menor dúvida, senhores, de que Wilfred suicidou-se depois de ter cometido os crimes atribuídos a uma fera imaginária. Era Wilfred a besta de Croydon. Dê-lhe uma sepultura condigna. Ele deve ter se penitenciado de suas faltas para receber tal castigo de Satanás. Que seja enterrado como cristão. Depois, agarrou-se ao ombro de Albert e voltou a subir as escadas do castelo, metendo-se na cama. Tinha sido um alívio o encontro do corpo do escudeiro. Assim, talvez ninguém mais no reino suspeitasse de Roderick. Ele sabia, sempre soubera, que Roderick era inocente. Assim, o caso estava encerrado. Mais 15 dias se passaram. Numa bela tarde de agosto, Albert entrou na alcovo do enfermo e anunciou a chegada de Sir Roderick Malcolm. O velho ficou muito satisfeito. Agora, Roderick poderia andar mais à vontade pelas terras do Surrey, sem receio de uma vingança dos camponetes. Antes do encontro do corpo de Wilfred, os ânimos andavam lá muito exaltados entre os moradores do condado. E era a voz geral que a besta seria enforcada se ousasse voltar ao Death World. Roderick entrou no quarto, chapéu de plumas na mão, usando um elegante colete de chamalote roxo com mangas de cetim vermelho e uma capa de barregana V, forrada de baeta amarela. O conde estendeu-lhe molemente a mão, cujo anel ele apressou-se a beijar, curvando rigidamente um joelho. — Senhor meu tio? — Não pude vir logo que recebi vossa mensagem, porque estava muito longe em terras de Aleimar, e lamento do fundo da alma encontrar-vos tão mal. — Já estou melhor, querido sobrinho. Ajuda-me a ficar sentado, Albert, e tu, Roderick, senta-te aqui na beira de meu leito. Fui a Normandia e avistei-me com o rei Jules, mercê de uma procuração do nosso amado soberano. Encontrei a situação muito mudada, meu tio. Agora, com a morte do marquês de Villefrère, favorito de Michel de Lemoyne, não haverá mais guerra. Sua majestade, o rei Jules, encarregou-me de trazer ao nosso amado soberano os seus maiores respeitos. Já me desencumbi da tarefa. Nossos exércitos serão desmobilizados em uma era de paz e a vizinha. Entre estes reinas. — Deus seja louvado, Roderick. — Ele ouviu-me às preces. Mas estou aqui, senhor meu tio. E desde já considero ridículas as acusações que me fazem. Eu me encontrava do outro lado do canal quando a besta de Croydon atacou Catherine. — Não penses mais nisso, Roderick. Eu acabei de desmascarar a besta. — O quê? Chegastes à mesma conclusão que eu? — Não sei qual foi tua conclusão. No meu entender, o vampiro era Wilfred de Guildford, o escudeiro de Reynolds. Seu corpo apareceu no pântano da morte. Cometeu suicídio, afogando-se no charco. Nunca mais ouviremos falar na besta. — Quisera eu que isso fosse verdade. — Mas minha teoria explica melhor os acontecimentos, meu tio. Wilfred não poderia ser o vampiro. Já conversei com Lawrence a esse respeito. O cadáver do infeliz escudeiro estava decomposto demais para ter permanecido na água por apenas 15 dias. Na verdade, ele deve ter sido assassinado por algum marido ciumento há mais de dois meses. — Sabês onde quero chegar? — Sim, eu sei. Deus sabe que sei. Contudo, talvez eu faça uma ideia do que poderia ter acontecido no mês passado na alcova de Catherine. — Segundo me disseram, ela e Berenice estavam na mesma cama, não é certo? — Assim é. E Daisy também. Também se encontrava na alcova. — Minha querida Berenice, mercê de Deus, escapou por milagre. — Hum, sim, talvez tenha sido um milagre. Então a minha gentil priminha disse que a besta se parecia comigo? — A alcova estava muito escura. Também eu penso que Berenice se enganou. Mesmo que a besta não seja filfre, claro está que, de minha parte, não pesa a menor suspeita sobre meu honrado sobrinho. — Obrigado, senhor, mas não quero que paire a menor dúvida sobre meu nome. Deus talvez nos ilumine, meu tio. — Passou-se um mês sobre o último e trágico acontecimento. Talvez essa noite tudo se resolva. — Esta noite? — Sim, meu tio, sabe que a besta só ataca nas noites de lua nova, pois hoje teremos novamente luar. E esta noite ela sentirá novos desejos de atacar. — Sim, é possível. É muito possível. — Onde está Berenice? — Pediu-me autorização para visitar os subterrâneos do castelo. — Pobrezinha. — Quis conhecer os lugares onde sua infeliz mãe padeceu durante cinco anos a loucura de Nabucodonosor. — Está claro que eu a deixei descer. — Um arxote aceso, fumegante, iluminava as paredes de pedra dos calabouços do castelo. O facho estava na mão grande e cabeluda de Matthews, o carcereiro. Ele descia os degraus com dificuldade, precedendo Berenice e Aaya. Era um homem enorme, musculoso, barrigudo, ligeiramente coxo e cego de um olho. Uma rodela de baeta negra atada como uma fita tapava-lhe o olho direito. Vestia apenas o calção encardido e uma camisa suja, aberta no peito. Berenice e Daisy continuavam vestidas de luto. Acabaram de descer os degraus e internaram-se nas infectas masmorras do subterrâneo. Apenas a luz da tocha clareava o ambiente. Depois de atravessarem o primeiro compartimento do calabouço, Matthews abriu uma porta de ferro e estendeu bruscamente o brandão aceso, espalhando fagulhas para todos os lados. Vede, satisfazei a vossa curiosidade. Foi aqui que penou a orgulhosa Lady Elizabeth Herbert do Essex. Hehehehe. Este é um lugar muito ruim, milady. Uma donzela tão frágil. Não devia vir aqui. Este é um lugar pior do que o antro de Beuzebú. Mas, felizmente, agora está vazio e espero que nunca mais precise ser usado. Os criminosos comuns, milady, são alojados nos outros carabouços mais espaçosos e arejados. Isto aqui é um túmulo, entendeis? Deixai-nos a sós, Matthews. Olha, Daisy. Foi aqui que ela esteve acorrentada. Era aqui que ela vivia. E foi aqui que morreu. Olha, Daisy. Esta era a comida de mamãe. Deixe-me provar. Menina, o que é isso? Não deveis fazer tal coisa. Não gosto. Por que minha mãe só comia folhagens? Não gosto dessa porcaria. Só gosto de sangue. Só gosto de carne. Fala lá embaixo, menina. Agora chega. Vamos voltar lá pra cima. Matthews tem razão. Este lugar não é bom. Esta noite, não é? Tu dissesse que sim. Sim, menina. Esta noite. Apenas mais um degrau. E sereis a condessa de sangue. E a rainha da Bretanha. Falta apenas um degrau. Não deveis falhar, menina. Esta noite sereis a minha soberana. Então, não será mais preciso mentir. Ocultar os meus vícios. E enganar esses idiotas. Então, poderei andar completamente nua. Como gosto. E terei todo o sangue que quiser. Não é mesmo, Daisy? Todo o sangue que quiser. Sim, minha querida. Quando for, diz a rainha, tereis o sangue de todos os vós súditos. Esta noite, minha pobre Berenice. Esta noite, quando saiu de novo a lua nova. A luz do facho formava curiosas sombras nas paredes de pedra. Sombras movediças, como pequenos demônios dançando a dança da morte. Berenice olhou para elas e deu uma gargalhada. A lua cheia parecia imóvel no meio do céu. Havia muito que a noite caíra. Começava a madrugada. No Deathmoor, centenas de camponeses e soldados continuavam alerta. Armados com chuços e arcabuzes. À espera da besta. Dentro do castelo, a vigilância não era tão perfeita. No corredor dos aposentos do sul, em frente à porta da alcova do conde, Laurence dormitava, encostado à sua lança. Mais adiante, sentado num escabelo e oculto por uma reentrância da parede, Roderick adormecera, a espada desembanhada no colo. No fundo do corredor, Barnard também se deixara vencer pelo sono estirado no assoalho. Todos tinham sido narcotizados. Silenciosamente, um corpo branco e nu saiu das sombras do corredor e agachou-se apoiado nas mãos, trotando para a porta da alcova do conde. Não era propriamente Berenice, era a pantera dos Herber. A moça loira, o rosto convulsionado pela loucura e os caninos salientes, girou cautelosamente a maçaneta e abriu a porta. O quarto estava imerso numa penumbra suave. Em cima da cama, as mãos magras pousadas em cima da coxa de seda, o conde dormia. Berenice atravessou o aposento, sempre agachada como um felino, e ficou de cócoras diante do velho indefeso. Ergueu a face diabólica e as garras ameaçadoras, mas, de repente, soltou um gemido e curvou-se para as mãos do padrasto, lambendo-lhe humildemente o anel de safira. Daisy apareceu na porta, preocupada. Vestia uma camisola branca e trazia a outra na mão. — Então, menina, depressa! Eles são capazes de acordar! — Não posso! Não posso fazer isso, Daisy! Ele não teve culpa! — Mas... mas... e o trono, menina? O trono da Bretânia! — Não posso! Não posso! O sangue! Sois uma pantera! E precisais de sangue! O sangue é tão doce, menina! Não podeis passar sem sangue! — Sangue! Sangue eu quero! Eu preciso de sangue! E do teu sangue! — Socorro! É a besta! Está me matando! — O quê? O que é isto? Roderick! Venha! Acorda, Roderick! Berenice rosnava como uma fera, procurando morder o pescoço de Daisy. Ao ver aquela pequena pantera completamente nua, Roderick e Barnar embanharam as espadas e trataram de agarrá-la, afastando-a da outra mulher. Mas era impossível contê-la. Súbito, ela mordeu a mão de Roderick, atirou Barnar contra Lawrence e escapou, correndo para a porta. Albert tentou detê-la e levou uma cabeçada que o atirou de pernas para o ar. Mas a besta em fuga foi de encontro a um homem forte, maciço, que a esperava no corredor. Matthews, o carcereiro, estava armado com um rolo de cordas. Antes que Berenice se esquivasse, um laço foi habilmente atirado por cima de sua cabeça e fechado sob seus braços, na altura dos cotovelos. Ela perdeu o equilíbrio e caiu. Rapidamente, Matthews laçou-lhe as pernas. Em seguida, com a mesma presteza, rodeou-lhe o corpo desnudo com o resto das cordas, imobilizando-a por completo. Ela uivava selvagemmente, mas estava reduzida à impotência. E ali ficou, estirado no corredor, vomitando impropérios e rugindo de ódio. Era difícil reconhecer naquela fera aprisionada a meiga Berenice. Roderick, Barnard e Lawrence acorreram e ajudaram Matthews a levantar a moça e a mordaçá-la, para que não se ouvissem seus guinchos. À porta do quarto, o conde e Daisy olhavam estarrecidos para a cena. — Então tu sabias! Tu sabias! Tinhas que saber! — Perdão, senhor! Vossa filha herdou a loucura de Lady Elizabeth. Eu não podia fazer nada. Sempre lhe fui fiel e queria apenas ajudá-la a combater o vício. — Não, Daisy! Não quisestes falar, porque ambicionavas ser a preceptora da rainha. És tão culpada quanto ela e pagarás com a vida pelo crime da cumplicidade. — Minha pobre filha! Nunca poderia imaginar que a ambição e a maldade que tinha entranhada na alma pudessem levá-la a tais extremos. — Mita-na no calabouço! — Ninguém em todo o reino da Bretanha deverá saber da verdade. É cruel demais para entrar na história. — Suspeitei dela desde o princípio. Sua aversão pelos homens e seu fastio na hora das refeições era tudo muito suspeito. Mas não tinha provas. Encontrei uma capa de pele de urso numa arca na cabana abandonada do Deathmoor. Mas também não era uma prova contra ela. Esperava surpreendê-la esta noite, quando atacasse o Senhor do Sai. Mas no último momento, ao que parece, ela não teve coragem de vos morder. — É um animal! Seria capaz de tudo para herdar sozinha as minhas terras e a coroa da Bretanha. — Dói-me o peito, Roderick. As emoções foram fortes demais. Meu velho coração começa a falhar. Mas que matéria tão forte é esta que resiste a todos os embates quando meus filhos jovens e belos morreram diante de meus olhos? Que matéria é esta que ainda resiste depois que minha amada Berenice se transforma numa besta? — Aqui estamos de novo! Aqui será teu lugar! Para sempre! — Soltem-me! Sou a rainha! Tenho provas! Prestem obediência, rainha! — Então, majestade! Vossa majestade quer que eu vos preste obediência? Tinha graça! — Tu és igual a tua mãe, Berenice! És louca! São todos uns loucos esses rébrer! — Nenhuma condessa poderia ser rainha, mesmo que fosse filha do rei! Foste enganada, minha filha! Serviram-se de tua loucura para se vingarem daqueles que os atrapalhavam! — Tu és maluca, entendeste? Mas eu sei como tratar com bichos selvagens como tu! — Quieta! Para trás! Comigo vais aprender a comportar-te! Sabes quem me arrancou este olho, bela Berenice? Foi tua mãezinha, aquela besta feroz! — Arrancou-o com suas garras! E é justo que as filhas paguem as dívidas das mães, não é? — Arrancou-o com suawas..." A CIDADE NO BRASIL No dia seguinte, Roderick despediu-se do conde e partiu, com seu secto, de regresso ao Córmula. E a vida na Surrey retomou seu ritmo normal, pacífico, livre para sempre das ameaças da besta. Encerrada no calabouço, comendo apenas as verduras e bebendo o leite que Matthews lhe proporcionava, Berenice definhava olhos vistos. Três meses depois de sua captura, a bela donzela já quase não tinha forças para relinchar. Sua alma estava morta e seu corpo parecia prestes a seguir o mesmo caminho. Todavia, a demente nunca mais se metamorfoseara em vampiro, limitando-se a proceder como uma égua. Até que numa noite fria daquele outono, quando se encontrava sozinha no seu cubículo, começou a ouvir uma voz familiar ecoando entre as paredes de pedra. Alguém a chamava do fundo da escuridão. Berenice, Berenice. Richard, não pode ser? Vai-te embora, meu irmão. Tu morrestes há dois anos do Deathmore. Vai-te embora, maldito. Berenice. Reynolds, tu também morrestes há um ano na alcova de tua mulher. Eu já bebi o teu sangue, meu irmão. Vai-te embora. Vai-te. Precisas de sangue, precisas de mais sangue, sempre de mais sangue. Quem prova a carne humana uma vez, nunca mais pode deixar de comê-la. Olá, majestade. Mão, eu também te matei, bruxa. Eu te queimei na água e no fogo. Vai-te, vai-te em nome de Deus. Vossa Alteza não pode passar sem carne humana, doce e quente. Vossa Alteza continua sendo um canibal. Berenice. Catherine. Precisas de sangue, precisa de carne viva para adubar a tua ambição e alimentar a tua maldade. Precisa sempre de sangue. Nos aposentos do sul, deitado em seu leito de enfermo, o conde acabara de ler um manuscrito e enrolava-o cuidadosamente. Albert entrou em silêncio pela porta do corredor. Trazia um copo numa salva de prato. Com licença, meu senhor. Notícias do corno, Albert. Se Roderick Malcolm anuncia seu noivado com Lady Oliver de Horner Head, Deus o abençoe e lhes dê toda a felicidade que sempre me negou. Vossa tisana, senhor. Ah, Albert. Quisera morrer para poder dormir. Meu coração nunca mais baterá como antes. Depois de tantos sofrimentos, tantas angústias, todos os meus filhos morreram. E só eu que sou velho, fraco e doente, só eu continuo a viver. Não invejeis, querido Albert, o poder aliado à desventura. Senhor, eu nunca vos invejei. Senhor conde, excelência. O que houve? Assim tu me assustas, Matthews. Vossa filha, senhor. Eu me distraí. E ela está morta. Está morta, senhor. Os três homens saíram correndo do quarto. Momentaneamente esquecidos de seus achates, o conde desceu as escadas de quatro em quatro degraus, com o vigor de um rapaz de 20 anos. Chegaram ao subterrâneo e entraram no cubículo infecto. O espetáculo que se lhes deparou era pavoroso. Berenice estava estendida de costas no chão, a boca suja de sangue e os braços abertos em cruz. De seu pulso esquerdo ainda pingavam gotas de sangue, mas sua mão não existia mais. E a outra mão fora transformada numa massa castanha e gelatinosa, com os ossos das falanges aparecendo aqui e ali. Minha pobre Berenice. Ela queria mais sangue. E como não tinha ninguém para morder, comeu suas próprias mãos. Que sua alma descanse em paz. Mas não sei se Deus a receberá em seu seio. Disse Origenes, doutor da igreja, que no fim do mundo, Satanás e seus adeptos serão perdoados e engajados nas hostes celestiais. Eu tenho as minhas dúvidas. A Bíblia também diz que o preço do pecado é a morte. O mal acaba se destruindo a si mesmo. E quando se destrói, é para sempre. Pouco resta para acrescentar. Se queixando do coração.